Pra mim, basta um dia Não mais que um dia Um meio-dia Me dá só um dia Eu faço desatar a minha fantasia Só um belo dia Pois se jura, se esconjura Se ama e se tortura Se tritura e se atura e se cura A dor na orgia Da luz do dia É só o que eu pedia Um dia pra placar minha agonia Toda sangria Todo veneno De um pequeno dia Só um santo dia Pois se beija, se maltrata Se come, se mata Se arremata e se acata E se trata A dor na orgia Da luz do dia É só o que eu pedia Vim um dia pra placar Minha agonia Toda sangria Todo veneno De um pequeno dia Eu tenho muito tempo De um pequeno dia Eu tenho muito tempo De um pequeno dia Não me dá muito tempo Eu tenho muito tempo Você não tem muito tempo Amém.